A TV Sapucaia, canal 23 da TVN em Sapucaia do Sul, TV Cachoeirinha, canal 23 da TVN em Cachoeirinha, TV Esteio, canal 23 da TVN em Esteio, TV Vale do Rio Pardo, canal 12 da Tubarão, em Rio Pardo, Pantano Grande e Santa Cruz do Sul, são algumas das parceiras da TVE. Essas e outras 20 emissoras, espalhadas por todo o Estado, estão construindo junto com a TVE um novo jornalismo colaborativo, dinâmico e que leva até você pelos jornais Canal Aberto e Segunda Edição, o Rio Grande de todos. Obrigada aos nossos parceiros e obrigada a você que também faz parte dessa parceria.